e aqui ó só tem um minuto aqui de vídeo então eu vou mostrar o máximo que eu puder nesse um minuto de vídeo então temos aqui ó jake que tá sendo doido aqui com uma galinha e é isso é só isso que eu tenho para mostrar hoje para vocês aqui muito obrigado pela compreensão volte sempre amém valeu galera 2 reais uma caixa misteriosa só tem um doido aqui não 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 não